Acabei de postar um vídeo aí onde o bolsonarista fala assim ó, eu tô no corredor de picanha, tá na frente da prateleira de ovo aí ele fala, ó, 25 reais a picanha, apontando pro ovo, faz o L meu amigo, eu vou te falar, viu aí no Rio Grande do Sul, as coisas tá muito caras porque aqui tá 15,89 dá uma olhada ovo 15,89 e como eu já mostrei aqui, se você não quiser comer ovo tem carne por 26, é só pôr mais um real o tempo do Lula é assim, troca ovo por carne não é troca carne por ovo não aqui quem manda é o povo agora se realmente você quiser comer ovo e não quiser comer carne tem ovo aqui a 15 conto, tá 15 reais vem pra São Paulo, que é a cidade mais cara pra se viver no Brasil tá vendendo ovo a 15 e no Rio Grande do Sul o ovo tá custando 25 tô achando que esses empresários bolsonaristas aí tá colocando no rabo da população, viu colocou os preços lá em cima pra falar ó, pessoal, faz o L, aí os trouxas ficam faz o L, e pagando é, 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 é 25 no ovo já postaram aí gasolina a 6,60 no Rio Grande do Sul o bicho tá pegando, viu fazer os outros de trouxa encher o bolso de dinheiro é com eles mesmo olha aí, ó, já tô em outro mercado, olha aí, ó 30, 27 é, meu filho ó lá, de 48, 37 tem frango inteira a 7 reais tem filé do peito de frango a 11,98 é que nem diz o Lula o pobre vai voltar a comer um churrasquinho com aquela gordurinha, cervejinha o pobre vai voltar a ser feliz faz o L, engola o choro Guai, seu app de vídeos curtos